O último de nossos três heróis era Amadeus Quando jovem, sonhava em se tornar um poderoso feiticeiro Com o intuito de impressionar as pessoas Mas nunca teve o talento necessário para conjurar as grandes bolas de fogo que sonhava Mas Amadeus sempre foi bom em conjurar caixas Felizmente, isso acabou se tornando uma habilidade mais útil do que ele esperava Amadeus, o bruxo, estava curtindo o descanso merecido Observando a migração das tartarugas gigantes com sua esposa, Margaret, e seus três filhos A mulher do bruxo era uma mulher quente E todos os seus três filhos eram muito talentosos em conjurar bolas de fogo Na verdade, foi uma pequena bênção que, por uma tarde, tenham deixado pobre Amadeus tirar uma soneca em paz Mas ele dormiu demais Quando acordou, já estava muito atrasado para ver as tartarugas Estou atrasado, há muito Estou atrasado, eu vou me dar um minuto Estou atrasado, então, eu vou te dar um minuto Mas está fazendo um minuto O que é isso? 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 É um milagre que os trigêmeos não tenham queimado este barco velho. Talvez, se eu escalar o penhasco, eu possa ter uma visão melhor da praia. Eu posso encontrar as tartarugas, bem como Margaret e as crianças. Esse portão cadavérico está bem trancado. Mas eu quero entrar. O que é isso? 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 O que é isso?